Aham, banda carisma Foi aquele beijo que você me deu Virou minha cabeça e eu não me esqueço mais Nunca mais, nunca mais Foi a plenitude desse teu olhar Que devolveu meus sonhos e a minha paz Vou te amar sempre mais Fico te querendo 24 horas do meu lado Seu amor tá me deixando mal acostumado Um segundo sem você me causa tanta dor A nossa paixão é surreal, é coisa de cinema Quando estamos juntos esqueço os meus problemas Você é a metade que me completou O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz perder o chão Estou entregue em todas as mãos O teu beijo é mágico Me deixou estático Sem explicação Já é teu meu coração Fico te querendo 24 horas do meu lado Seu amor tá me deixando mal acostumado Seu amor tá me deixando mal acostumado Seu amor tá me deixando mal acostumado O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz perder o som Estou entregue em tuas mãos O teu beijo é mágico Me deixou estático Sem explicação Já é teu meu coração O teu beijo é mágico Teu olhar fantástico Me faz perder o som Estou entregue em tuas mãos O teu beijo é mágico Me deixou estático Sem explicação Já é teu meu coração Foi aquele beijo que você me deu